Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma organização. Muito bem, a organização de hoje vai ser muito divertida, porque a gente vai usar uma música diferente, tá bom? Olha só, vamos lá. Hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 29 de julho. Vamos lá, já é quarta-feira, já passou o domingo, a segunda, a terça, que foi a nossa live do circo, não é verdade? E hoje é quarta-feira, vamos escrever quarta? Quar, 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 o quê? O U e o A e o R. Quar, tá, 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 quarta, tá, isso mesmo. F, F, a letra do ventinho, F, 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 a letrinha E. Muito bem, fei, fei, ra, quarta-feira. Que dia que é quarta-feira? E o número do dia de hoje, quem sabe? Ontem, foi a nossa live, foi dia 28. Que número que vem depois do 28? 29, que é o número 2 e o número 9. Muito bem, do mês 7. Por que 7? Porque já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Julho. Nós estamos no mês de julho. Dia 29 de julho de 2020. E como está o tempo aí na casa de vocês? Por que aqui na escola está? Sol, amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Todas as crianças querem ver você. Meu amigo sol, como é bom te ver. Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar pra mim. Muito bem, pessoal. E olha só, nós cantamos geralmente a música do alfabeto, não é verdade? Está todo mundo craque aí no alfabeto? Eu quero só ver, hein, turminha? Tem que estar sabendo todas as letrinhas do alfabeto, hein? As vogais e as consoantes, não é verdade? O nosso alfabeto completo. Vamos cantar pra tia Vivi o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P E, R, S, P, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora eu quero ver você Muito bem! Pessoal, vocês viram que eu estou aqui num jardim? Cheio de bichinhos? Porque na nossa sala, quando estava todo mundo lá, a gente fazia uma chamadinha que era bem legal. Que era a chamadinha da serpente, vocês lembram? Onde cada criança tinha que passar embaixo da perna da outra. Agora a gente está longe e não vai poder cantar desse jeito, né? Mas a gente pode fazer diferente e cantar também. De repente aí na casinha de vocês, vocês podem, quando falar o nome de vocês, vocês podem passar embaixo da cadeirinha, da sala, da mesa da cozinha, ou embaixo da mesa, né? Vamos lá? Esta história da serpente que desceu do monte para procurar um pedaço do seu rabo Ei, Bernardo, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte para procurar um pedaço do seu rabo Ei, Heitor, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Isabela, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, João Emanuel, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Lívia, você também faz parte desse rabão Ei, Lívia, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Lívia, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Matheus, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Miguel, você também faz parte desse rabão Ei, Micaela, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Murilo, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Pedro, você também faz parte desse rabão Ei, Pedro, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Pedro, você também faz parte desse rabão Ei, Rafaela, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Ei, Rafael, você também faz parte desse rabão Esta história da serpente que desceu do monte Para procurar um pedaço do seu rabão Ei, Tia Vivi, você também faz parte desse rabão Pessoal, eu quero saber como estão sendo as atividades em casa Espero que todo mundo esteja fazendo Que tenham saído atividades lindas e maravilhosas Porque eu estou com muita saudade de vocês E queria estar com vocês Como eu não posso estar, pelo menos quando vocês me entregam a lição Eu sei que vocês estão fazendo e estão juntinho comigo durante as aulas Um beijo, acompanhe as nossas aulas Até mais, tchau!